A vida é maravilhosa, mas ela é também cheia de desafios e muitas dificuldades. Quando você toma um golpe duro, é natural que você sinta esse golpe. Você acaba sentindo ele na pele, você sente no seu psicológico. A minha estratégia em uma competição é nunca acusar o golpe, é continuar em frente para o adversário não perceber o que você está sentindo. Ele não pode saber que você está ferido, senão a confiança dele pode aumentar e fica muito difícil de você derrotá-lo. Eu aprendi a levar essa estratégia para a vida também. As dificuldades vão aparecer, mas não acuse o golpe, aprenda com o erro, levante a guarda, continue em frente. Não importa qual atividade você escolha para a sua vida, não importa qual a sua profissão, faça sempre aquilo que você ama e seja o melhor na sua área. Quando você faz aquilo que gosta, você se dedicará ao máximo, sempre buscando a própria superação. Não importa o próximo do lado, tenha sempre como referência você mesmo. Não tenha como referência a pessoa do lado. Ela não tem os mesmos sonhos, ela não tem os mesmos objetivos que você. A referência somos nós mesmos. Busquemos ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Trabalhe com amor, disciplina e honestidade. Seja sempre grato por aqueles que estenderam a mão para lhe ajudar nos momentos difíceis. Meus pais, amo vocês, Joinville. Galera, logo eu estou aí, amo vocês. Minha terra do coração, beijos para todo mundo. Minha terra do coração, eu amo vocês, Joinville, minha casa do coração. Eu vou te ver em breve para ver todos vocês. Vitor Miranda!